Olá, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui, gente, para mais uma aula de geometria do sétimo ano. Essa aula é a aula de revisão para atividade avaliativa, ok? Então, gente, prestem atenção nessa atividade de revisão, pois ela é muito importante, ok? Vamos lá! Em geometria, estudamos medidas de ângulos, ok? Essas medidas de ângulos, sabemos que ela é da ninguém. Em grau, minuto e segundo. Para isso, temos que levar algumas transformações. Veio o esquema abaixo, olha só. Grau, o símbolo de grau vai ser uma bolinha, ok? O símbolo de minuto é só um risquinho em cima. E... Que aqui é o apóstrofo. E o segundo é as estrofes, ok? Dois risquinhos em cima do número. Como? Exemplo, se tivesse aqui 5 graus, eu ia colocar 5 e a bolinha em cima. Aqui não é 5 elevado a 0, é 5 graus, ok? Aí, eu ia colocar aqui 24 minutos. Então, 1 minuto, você coloca o quê? O risquinho. E 30 segundos. 30 segundos é o quê? Você coloca o 30 e a aspa, ok? Outra coisa importante, gente. Entre esses números, não tem sinal de multiplicação, nem letra, nem nada. Entre eles, vai ficar só um espacinho, ok? Então, de grau para minuto, você multiplica por 60. De minuto para segundo, você multiplica por 60 de novo. E se eu quiser de grau para segundo, eu tenho que fazer o quê? Multiplico por 60 vezes 60, vai ser 3.600, ok? 3.600. Mas, se eu quiser, fizer o caminho inverso, se eu fizer aqui o caminho inverso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir, dividir por 3.600, ok? Eu tenho que dividir por 3.600. Tranquilo. Se eu andar da direita, da esquerda para a direita, eu multiplico. Da direita para a esquerda, eu divido por 60. É de 60 em 60, ok? Então, a gente vai trabalhar algumas, relembrar algumas coisas importantes. Gente, olha só. As medidas dos minutos e dos segundos não podem passar de 60. O grau pode passar de 60. Agora, minuto e segundo não pode passar de 60. Logo, temos que simplificar quando isso ocorre. Como, professor? Exemplo. Uma vez, eu vou colocar aqui para você entender. Uma vez é quem? 60. Eu vou pegar o 60 uma vez. Uma vez 60 é 60. Agora, se eu colocar aqui 2 vezes 60, vai dar quanto? Vai dar 120, ok? Se eu colocar 3 vezes 60, é igual a quanto? É igual a 180, ok? 3 vezes 60 é igual a 180. Se eu colocar 4 vezes, 4 vezes, é igual a quanto? É igual a 240. 240. 5 vezes. 5 vezes é quanto? 5 vezes 60 vai dar 300, ok? Vai dar igual a 300. Então, presta atenção na hora de simplificar. Olha só. 70 passou uma vez de 60, não foi? Porque 2 vezes é 120. E aqui é menor que 120. Então, passou apenas uma vez. Então, como passou uma vez, você vai somar o 1 aqui na frente, ok? Você soma 1 aqui na frente. Então, vai ficar igual a quanto? 41. 41 graus. 41 graus. Era 124. Mais 1 que passou, fica quanto? 125, ok? 125 minutos. Era 70. Como tirou 1, como tirou 60 daqui, se eu tiro uma vez 60, vai sobrar quanto? Vai sobrar 10, não é isso? Porque 10 mais 60 é igual a 70. E só sobra quando? Sobra 10 segundos, ok? 120. Vamos olhar na regrinha lá. 120 passou quantas vezes de 60? Uma vez é pouco. Duas vezes, 120. Olha só, chegou perto de 125. Então, aqui ele passou duas vezes. Então, você soma 2 aqui na frente, ok? Aqui vai ficar igual a quanto? A 43 graus. Agora, presta atenção. Era 125. Tirou duas vezes. Duas vezes é 120. Se eu tenho 125, tiro 120, sobra quanto? Sobra 5. Ou seja, vai ser 43 graus, 5 minutos e quanto? E 10 segundos. E 10 segundos. Então, aqui é o valor da expressão que está simplificado, ok? Essa expressão aqui vai dar simplificado. Vamos ver o dezembro. Quando vale 2,4 graus? Gente, muita gente erra que coloca. Ah, é fácil, professor. 2,4 graus é 2 graus e 4... 40 minutos e 4 minutos. Falso, gente. Quando acontecer isso, você vai ter que separar. Como? Então, você vai pegar 2 graus separado, mais quem? Mais, mais 0,4. Por que que é 0,4? Porque o número é 2,4. Então, você tem que pegar quem? 0,4. Então, vamos lá. 2, mais quem? Mais 0,4. 2, mais 0,4. 0,4 graus. Se eu somar 2, mais 0,4, vai dar 2,4. Agora, presta atenção no que é que eu vou fazer. Como aqui já é inteiro, vou deixar o 2 sem fazer nada. Esse número aqui, eu vou transformar ele para minuto. Gente, vamos lembrar aqui. De grau para minuto, eu tenho que multiplicar por 60. Então, eu vou pegar o número 0,4. 0,4. Vezes quanto? Vezes 60, ok? 0,4 vezes 60. Então, quando eu faço isso, vamos fazer a continha. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 0 é 0. 6 vezes 4 é 24. Vai 2. 6 vezes 0, 0. Mais 2 é 2. Vamos somar aqui para ver quando é que dá. Somando aqui, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0. Vai ser igual a 4. E vai ser igual a 2. Vai dar 240. Só que aqui tem uma casa. Então, o resultado coloca uma casa. Ou seja, gente. O resultado vai ser 2 graus e 24 minutos. Alternativa correta iria ser a letra qual? A letra D. 2 graus e 24 minutos. Tranquilo? Então, vamos lá para as próximas questões. Vamos relembrar operações. Adição com ângulo. Gente, para você somar ângulo, você tem que colocar grau embaixo de grau. Minuto embaixo de minuto. Segundo embaixo de segundo. Quando tiver faltando uma unidade, você completa com 0, 0. Ok? Então, vamos armar a continha aqui. Armando a continha aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 25 graus. 35 graus. 25 graus. 45 minutos. 45 minutos. E 55 segundos. E 55 segundos. Vamos somar aqui com o quê? Somar com 35 graus. Você soma com 35 graus. 20 minutos. E 45 segundos. É só somar. Outra coisa, outro detalhe importante, é que você vai somar segundo com segundo e o resultado fica em segundo. Você não pode, quando passar de 10, passar lá para o minuto. Você tem que somar segundo com segundo, o resultado é em segundo. Então, vamos lá. 45 mais 55 é igual a 100. É igual a 100. Então, você coloca o resultado em segundo. Se eu somo segundo mais segundo, o resultado é em segundo. 45 mais 20 é igual a quanto? É igual a 65. E se eu somar 25 mais 35? Isso aqui vai dar igual a 60. Isso é igual a 60. Ok? Terminamos por aí? Não. O que é que falta? Falta simplificar. Então, vamos lá. 100. 100 passa uma vez para cá. Então, soma mais 1. Ok? Aqui vai ficar 60 graus. 60 graus. 65 mais 1 vai ser quanto? 66 minutos. E uma vez é 60. 100. Quando tira 60, sobra quanto? Sobra 40. Aqui fica quanto? 40 segundos. Agora, 66 passou uma vez e 60. Então, você soma 1 aqui na frente. Quando soma 1 na frente, vai ficar 61 graus. 61 graus. 66, tira 60. Vai sobrar quanto? Sobra 6. 66 minutos e 40 segundos. E 40 segundos. Então, o resultado da adição seria esse. Só lembrando que você coloca grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto e segundo embaixo de segundo. Depois, o resultado, quando desce, simplifica. Já na subtração, gente, é o seguinte. Você tem que lembrar que quando você pega emprestado, você pega emprestado não apenas 1. Você pega emprestado 60, ok? Então, vamos lá. Aqui é 50 graus. 50 graus menos quem? Menos 25 graus. Menos 25 graus. 15 minutos 15 minutos e 30 segundos. Então, você diminui 50 menos 25 graus 15 minutos e 30 segundos. Olha só o que vai acontecer. Eu vou completar com 0, 0, ok? 1 minuto. E eu completo com 0, 0, o segundo. 0, não dá para diminuir com 30. Eu vou pegar emprestado daqui. Só que esse número é 0. Não tem como pegar emprestado. Então, eu vou pegar emprestado daqui. Então, 50. Quando eu pego 1 emprestado, aqui vai ficar quanto? Vai ficar 49, ok? Esse 0, 0 ia ficar quando? Ia ficar 60. Porque quando pega 1, pega emprestado não só 1. Pega emprestado o 60. Então, aqui em vez de ficar 60, vai ficar 59. Por quê? Porque eu vou pegar emprestado para o segundo. E o segundo, o segundo sim vai ficar 60, ok? E o segundo vai ficar igual a 60. Então, agora é só diminuir. 60 menos 30 vai ser igual a quanto? É igual a 30, ok? 59 menos 15. Aqui fica 4. E 5 menos 1 é 4. 44. E 49 menos 25. Aqui vai ficar 4. E aqui vai ficar 2. Ou seja, o resultado dessa subtração aí vai ficar 24 graus. 44 minutos e 30 segundos. Na multiplicação, gente, você vai multiplicar começando. Um detalhe importante. Você não pode multiplicar um ângulo por outro ângulo. Tem que ser um ângulo por um número inteiro, ok? Por um número inteiro. Então, eu vou multiplicar 12 graus, 42 minutos e 40 segundos. Eu vou multiplicar por 5. Eu vou multiplicar por 5. Você começa a multiplicar por o quê? Por os segundos. 40 vezes 5 vai ser igual a quanto? É igual a 200. Ok? 40 vezes 5 é igual a 200. 42 vezes 5 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 210. É igual a 210. Ok? E 12 vezes 5 vai dar quanto? Vai ser igual a 60. Agora, vamos simplificar. Porque o segundo e o minuto passou de 60. Então, 200 passou quantas vezes 60? Passou 3 vezes. Não foi? Porque, presta atenção aqui. 3 vezes 60 é 180. Então, 180 chega perto de 200. Então, você soma 3 aqui na frente. Quando eu somo 3 aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 60 graus. 213 minutos. 213 minutos. Porque 210 mais 3. Fica 213. E 200, quando diria 180, sobra quanto? Sobra 20. Ou seja, vai sobrar 20 segundos. 213 passou quantas vezes de 60? Passou 3 vezes. Então, eu vou somar 3 aqui na frente do grau. Então, 60 mais 3 é igual a quanto? É 63. Ok? E 213 menos 180 vai dar quanto? Vai dar 33. Vai dar 33 o quê? Minutos. E repete quem? Repete o 20. Então, o resultado vai ser 63 graus, 33 minutos e 20 o quê? Segundos. Ok? A divisão, gente, é a mesma coisa. Você só pode dividir a medida do ângulo por um número inteiro. Ok? Então, 25 graus, 31 minutos, 31 minutos e 10 segundos, 10 segundos, dividido por 2. Vamos lá. Vamos dividir por 2. Gente, presta atenção aqui. 25 dividido por 2 vai ser igual a quanto? É igual a 12. Ok? Já estou fazendo direto aqui. 12 vezes 2 é igual a quanto? É igual a 24. 12 vezes 2 é 24. Quando eu pego e diminuo, fica quanto? 25 menos 24 vai sobrar 1. Sobra igual a 1. Sobra 1 grau, né? 1 grau não dá para dividir por 2. Então, esse grau, eu tenho que colocar esse grau, transformar na medida que vem logo em seguida. De grau, você transforma para minuto. 1 grau é quantos minutos? 1 grau é 60 minutos. Ok? Então, você tem que somar 60, que foi o que sobrou, mais o que já tinha, que era 31. O resultado aqui vai ser igual a quanto? 31 mais 60 vai ser 91 minutos. Agora sim, eu vou dividir por 2. 91 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 45. Se eu pego 45 vezes 2, é quanto? Vai ser igual a 90. É igual a 90. Então, 91 menos 90 sobra quanto? Sobra 1 que? 1 minuto. 1 minuto não dá para dividir por 2. Então, eu vou transformar esse que sobrou na unidade que vem em seguida. Então, 1 minuto eu vou transformar em 60 segundos. 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, quando soma, vai ficar o quê? Vai ficar 70 segundos. Aí, agora é só dividir. 70 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 35. Ou seja, gente, 35 vezes 2 é 70. 70 menos 70 é igual a quanto? É igual a zero. Então, o resultado dessa conta vai ser quem? 12 graus, 45 minutos e 35 segundos. Lembrando que quando você dividir grau por número, o resultado fica em grau. Se você dividir minuto por número, o resultado é em minuto. E se dividir segundo por número, o resultado é em segundo. O que sobra, você transforma na unidade que vem em segundo. Em seguida, ok? Sobrou grau, eu transformo em minuto. Sobrou minuto, eu transformo em segundo. Ok? Agora, vamos lá, relembrar um pouco de bissetriz. O que é uma bissetriz? É a semirreta que divide o ângulo ao meio. Então, coloquei um exemplo aqui para a gente praticar. Sendo OM, ele disse que essa semirreta aqui é bissetriz. Aqui é a bissetriz, ok? Ele disse que OM é bissetriz. Então, implica dizer que dividir um ângulo aí em duas fases. dividir um ângulo aqui em A, OB implica dizer, gente, que 3X menos 25 é igual a quanto? É igual a X mais 15, ok? É igual a X mais 15. Porque são dois ângulos aí o quê? São dois ângulos iguais, ok? Vamos passar a letra para um lado e número para o outro. Implica dizer que 3X menos X é igual a quanto? É igual a 15 mais 25. Passa a letra para o lado e número para o outro, ok? Então, 3X menos X vai ser quanto? Vai ser igual a 2X. E 15 mais 25 é igual a quanto? É igual a 40. Então, implica dizer, gente, que o X é 40 dividido por 2. O X é igual a quanto? O X aí é igual a 20 graus, ok? X aí, gente, é igual a 20 graus. Tranquilo? Então, o valor de X é 20. Só que ele quer saber o valor do Y. Gente, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui vale quanto? Vale 90 graus. Então, vou descobrir esse ângulo e olhar o que falta para 90. Então, vamos lá. No lugar do X, eu vou botar o 20. Aqui fica 3 vezes 20. 3 vezes 20. Menos quanto? Menos 25. Ok? 3 vezes 20. 3 vezes 20. 3 vezes 20 é igual a 60. 3 vezes 20 é igual a 60. Então, aqui vai ficar 60 menos quem? Menos 25. 60 menos 25. 60 menos 25 é igual a quanto? É igual a 35 graus. Ou seja, gente, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui vale quanto? Vale 35. Implica dizer que o Y mais 35, o Y mais 35 é igual a quanto, gente? É igual a 90 graus. Ok? É igual a 90. Então, implica dizer mais o quê? Que o Y, o Y é igual a quem? É igual a 90, 90, menos quem? Menos 35. 90 menos 35. Então, implica dizer, gente, que o Y vai valer quanto? O Y vai valer 55 graus. Ok? Então, essa questão aí é uma questão um pouquinho de raciocínio, mas dá para resolver ela. Você resolve ela de dois passos. Ok? Primeiro descobre o X, depois o ângulo e, por último, descobre o valor do Y. Ok? Outra questão aqui de bissetriz. Ao traçar uma bissetriz de um ângulo reto, obtém ângulo cuja medida é quem? 3X menos 39. Qual é o valor do Y? Gente, é só você fazer o seguinte. Você pega aqui 3X menos quem? Menos 39. 3X menos 39. É igual a 90 ou é igual a 45? É igual a 45, gente. Por que é igual a 45? Porque ele está traçando uma bissetriz de um ângulo reto. A bissetriz de um ângulo reto vale quanto? Se o ângulo é 90, a metade vale 35. Implica dizer que 3X é igual a quem? 3X é igual a 45 mais 39. Ok? 3X é igual a 45 mais 39. Então, aqui fica quem? 3X é igual a 45 mais 39 é igual a 84. X é igual a quanto? 84 dividido por 3 é igual a 28. Então, o valor de X aí é igual a 28 graus. A alternativa correta é a letra B de bola. 28 graus. Ok? Letra B. Então, gente, o assunto da atividade avaliativa era essa. Revisamos tudo sobre operações com ângulos e bissetriz. Então, pratiquem, façam exercícios, estudem, ok? Então, é isso aí. Até a próxima aula e obrigado pela atenção. Até a próxima aula e obrigado pela atenção.